Já não é mais novidade pra ninguém que a Ubisoft tá vindo com tudo pro mercado de jogos mobile. Tem novo Assassin's Creed vindo aí, o DigiVision Resurgence já tá sendo testado, com prazo de lançamento ainda pra esse ano. O Rainbow Six Mobile também deve ser lançado nesse ano, daqui a pouco tá em soft launch pra gente. Só que aparentemente a Ubisoft não vai parar por aí, tá? Nas últimas semanas surgiu a possibilidade da Ubisoft estar desenvolvendo o X-Defiant Mobile, que é um novo FPS de graça, inclusive, que vai ser lançado pra console e PC, e teoricamente também estaria vindo pra mobile. E um novo jogo AAA em mundo aberto, então será que tem o Watch Dogs ou Far Cry vindo aí pra gente também? Além disso, tem uma novidade sobre um mundo aberto de fato, que a gente já sabe como é que vai funcionar. Um novo roleplay pra Android e iOS que parece bem interessante. Então fica comigo no vídeo até o final, se inscreve se você for novo por aqui, e aproveita pra deixar o like que ajuda muito na divulgação, tá? Eu prometo continuar trazendo vídeos como esse, mantendo vocês informados dos melhores jogos que estão disponíveis ou que estão sendo desenvolvidos pra gente, do mobile. Finalmente a Premier League está voltando, e vocês podem voltar a fazer aquela fezinha no City, Liverpool, Arsenal e diversos outros times do campeonato inglês na 1xbet, que é a melhor casa de aposta, sempre com as maiores odds do mercado e com as melhores condições de saque e depósito. Vocês ganham 25% de cashback em depósitos de R$30 ou mais com PicPay, dobram o valor do primeiro depósito com o cupom AGOF, e ainda podem criar uma aposta personalizada mais segura. Então aproveita o retorno do futebol europeu com o 1xbet, claro, com responsabilidade, apenas pra maiores de 18 anos, que o link tá aqui no comentário fixado. Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, e manos, lembra da época de quando o Warzone Mobile nem tinha sido confirmado oficialmente, mas que a gente já sabia que ele estava sendo desenvolvido graças às vagas de emprego? Pois então, a mesma coisa tem acontecido com a Ubisoft, tá? Nessa última semana, o que eu vi de gente divulgando que teríamos um Far Cry Mobile, ou um Hot Dogs, ou um X Defiant Mobile, foi brincadeira, tá? Porque, de fato, tem duas vagas suspeitas, isso pra dizer o mínimo. A primeira, a respeito do X Defiant, que é um novo jogo de FPS que deve ser lançado de graça pra console e PC ainda nesse ano, é um tanto quanto mais simples, tá? Porque é uma vaga para gerente de operações ao vivo do X Defiant, eles não citam, pelo menos não no título, X Defiant Mobile, mas uma das experiências relevantes e necessárias é justamente a experiência de desenvolvimento de jogos online barra mobile, e eles falam que essa característica seria algo relevante, né? Seria algo diferencial ao seu favor. Aí você pode pensar, ah, Robson, mas eles estão pedindo experiência com o mobile incluído aí no processo, então é um jogo mobile mesmo. E eu falo que não exatamente, galera. De fato, talvez eles estejam desenvolvendo o que eu acho difícil nessa altura do campeonato, porque o jogo nem saiu ainda pra console e PC, e eu acho difícil que eles desenvolveriam a versão mobile pra ser lançada junto com a versão de console e PC. Não nessa altura do campeonato, pelo menos. Eu acredito que seria algo pro futuro, e que não é esse o caso nessa vaga de emprego especificamente. E eu explico pra vocês. Esse jogo, ele deve ser lançado de graça, ou seja, assim como jogos mobile, assim como jogos online, ele deve ter microtransação à torta e à direita, caixinha com personagens, com skins, algo do tipo. Então, o fato da galera que for se candidatar a essa vaga de emprego, ter experiência com jogos online ou jogos mobile, já meio que enquadra ele como uma experiência nesse tipo de metodologia. Então, não necessariamente se trata de um jogo mobile, mas um jogo que, assim como um jogo online, assim como um jogo mobile, vai ter esse tipo de monetização. Então, eu acredito que seria algo relacionado a isso. Não necessariamente ao fato de existir um X-Defiant mobile. Eu acho que seria muito da hora, tá? É um FPS que tem uma pegada meio que de código, que tem uma identidade própria também, que me parece bem interessante. É de graça e tudo mais. Então, eu acho que seria uma boa. Só não acho que nesse caso aqui seja real. Diferente dessa outra vaga pra designer narrativo para um jogo AAA mobile. Onde a gente vê no título, o nome mobile, o fato de ser um jogo AAA, que basicamente significa que é um jogo grande, né? Não é um jogo casual, tipo Clash Royale da vida. Um jogo, sei lá, simples. É um jogo com alto investimento, isso e aquilo. Ou seja, é um jogo grande, não é um jogo pequeno. Enfim, uma das qualificações necessárias é justamente ter experiência significativa como designer de narrativa de missão, designer de mundo ou designer de níveis. Em um jogo de mundo aberto AAA, idealmente em uma função de líder ou diretor. Ou seja, isso confirma que esse é um jogo em mundo aberto. A partir daí, a gente passa a ter três possibilidades. Possibilidade número 1, Watch Dogs Mobile. Eu acho um pouco difícil, porque o Watch Dogs tá meio em baixa, mas temos a possibilidade número 2, que é o Far Cry. É uma IP famosa também, mais ou menos no pique do Assassin's Creed em relação a tamanho. Assassin's Creed é maior no meu ponto de vista, mas Far Cry tá ali logo atrás. E a possibilidade número 3, que é ser uma vaga pra um dos jogos que a Ubisoft já anunciou, que também são em mundo aberto, como o The Division Resurgence ou o Assassin's Creed Codename Jade. Que eu acho um pouco difícil, porque como são jogos que já foram anunciados, eu acho que eles falariam, ou essa vaga aqui é pro The Division Resurgence, ou então essa vaga é para o Assassin's Creed Codename Jade, que não é o caso. Me parece ser um jogo novo, mas que eles não citam ser um jogo novo ou não, por isso que eu tô falando pra vocês que são essas três possibilidades. Ou é o Watch Dogs, que é em mundo aberto por si só, ou é um Far Cry, que também tem essa possibilidade, ou então esses dois jogos que já foram anunciados, que eu acho que é uma possibilidade menor. Se for um Far Cry, seria muito da hora, cara, porque o Assassin's Creed funciona muito bem, eu acho que é um jogo que tem um grande potencial de fazer sucesso. O The Division, ele mescla o modo história com o mundo aberto, então funciona muito bem também. Então se de fato for um Far Cry, e funcionar de forma similar a esses jogos, eu já ficaria muito feliz, porque são jogos que aparentemente estão vindo com um potencial incrível. Bora ver se na prática, mesmo no lançamento, eles serão tão bons quanto parecem agora, enquanto eles apenas estão sendo testados. Mas e no ponto de vista de vocês? Vocês acham que seria um Far Cry? Preferem que seja um Watch Dogs? Ou vocês acreditam que na verdade é uma vaga para esses jogos que já foram anunciados? Comenta aqui abaixo. E falando em mundo aberto, foi anunciado um novo roleplay para mobile, por nome New RP, que, cara, parece ser interessante, tá? Isso para dizer o mínimo. Ele parece ter um gráfico da hora, a jogabilidade parece ser bem interessante, e ele tem o propósito de ser um jogo unicamente roleplay. Ou seja, não seria um jogo em mundo aberto com missões, mas uma cópia de GTA. Seria um jogo para ser no estilo do GTA RP, né? Óbvio. Mas não para copiar o estilo do GTA, mas para copiar esse modo roleplay, digamos assim. Ou seja, o fato de você não apenas criar, mas de você ser um personagem dentro do jogo. Ontem eles liberaram esse trailer que vocês estão vendo aí, onde a gente consegue notar que o mundo do jogo tem vida, é mostrado um pouco de uma área mais urbana, um pouco de uma área mais deserta, mostrando que vai ter uma certa diversidade de biomas dentro dele, vai ter uma diversidade de veículos também. É possível ver aviões, que a gente não sabe se vai estar disponível, mas é mostrado. Tem praia, tem um cara... Aparentemente vai dar para você ser do exército, vai dar para você ser policial, ladrão, se você quiser. A galera que gosta de ter uma vida aí mais hardcore, mas de qualquer maneira, fica aí ao critério de vocês. Então, parece que o jogo vai ter uma diversidade de atividades muito boa, né? Parece que o mundo não vai ser morto, vai ser um mundo vivo, com NPCs, além dos jogadores que estarão ali no mundo aberto. Aí você pode até falar, não, Robson, mas um jogo nessa pegada vai ser pesado pra caramba, né? Pois então, eu não sei, mas ele, além de estar disponível para pré-registro, o site de pré-registro também serve para a gente saber em qual taxa de FPS o jogo vai rodar, em qualidade baixa, média, alta ou ultra, no nosso aparelho. Basicamente, a gente consegue ir até a aba quais gráficos você terá no RP, e a gente consegue colocar o nosso processador do nosso celular, a memória RAM, e ele vai dar uma prévia de quais taxas de FPS a gente vai encontrar nas especificações que a gente selecionou. Por exemplo, o meu aparelho, que tem um Snapdragon 8G1 e 12 GB de RAM, é dito pelo site do jogo que ele vai rodar a 122 FPS no baixo, 109 FPS no médio, 95 no alto e 75 no ultra. Inclusive, como muitos de vocês tem um Poco X3 Pro como celular principal com Snapdragon 860 e 6 GB de RAM, eu tomei liberdade para ver o desempenho que ele teria nesse jogo. E basicamente, seria 89 FPS no baixo, 74 no médio, 64 no alto e 49 no ultra. Então, se for realmente isso aqui, seria muito bom. Mas vai ser realmente isso? Realmente sim. Então, cabe a gente esperar e ver na prática depois quando ele for lançado. Mas é isso aí, esse é o mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal se for novo por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!